Existem momentos na vida que marcam nossa trajetória. Na minha, eu posso citar três. O primeiro foi no dia que eu faltei no futebol e fui pra igreja porque sabia que você estava lá. Na volta, papo vai, papo vem, eu te pedi um beijo e você não respondeu nada, apenas sorriu. E ali começou a nossa história. Agora é a hora de nossa morte, amém. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, vai você? Um, dois, três, vai você? Virei, virei. A senhora pode ajudar a tirar o pé? Ai, meu Deus, vamos casar. Vai, você vai. Mulherada que dança essa, que deixa o pé, todo pobre. Mulherada que dança essa, que todo fica. É uma dança gorda, que todo morre. E é uma dança gorda. Belli, boa, é uma dança gorda. Belli, vole, polít, poli, chão, chão, role, boni, mole, chão, chão. Boi, 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 balli. Boi, boi. Bit Wagner. Quem nunca desejou encontrar o amor da sua vida? Quem nunca desejou encontrar aquela pessoa que te tira o fôlego e faz pensar nela o dia inteiro? Eu perdi as contas de quantas vezes fechei os olhos para fazer uma oração e no silêncio da noite idealizei alguém. Uma pessoa que pudesse compartilhar meus planos e sonhos. Que pudesse ser a protagonista da minha história. E Deus me deu de presente você. Vou seguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vê se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho tudo bem Eu sempre sonhei com esse dia Mas depois que eu te conheci O sonho se tornou ainda mais forte Muito ótimo! Você me traz paz E me faz ver a vida de uma maneira muito leve Você me leva todos os dias para mais perto de Deus E cuida de mim de uma maneira inexplicável Conhecer você foi um presente vindo do céu E partilhar agora a vida a dois Eu tenho certeza que vai ser único Obrigada por aguentar meu chororoso Minhas manias que às vezes são bem chatas Por nunca reclamar quando eu falo que a gente vai em um lugar E a gente para em dez Por ser tão generoso Com esse coração imenso Por sempre reforçar que Deus vem acima de tudo E que tudo vai dar certo Júlia? Eu quero casar Não faz para não ser casada não Não faz para não ser casada não, gente Precisa casar Então a gente vai assim A gente vai entrar A gente chega Depois vai vir os madrinhos Depois é a gente Depois é a Sofia e ela Aí depois é o Você e o Caim A gente vai estar Falei O que é que eu vou fazer? Por todos os meus dias Não há nada que eu quero agora É melhor, meu irmão Foi abençoe Foi abençoe Foi abençoe Foi abençoe Foi abençoe Deus confirme este compromisso Que manifestaste esperante a igreja Derrame sobre vós as suas bênçãos E ninguém separe o que Deus uniu Que a gente se adosentar Não ter com o que se preocupar Só nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Indude tudo nós dois Obrigada por batalhar tanto por nós Por reforçar todos os dias que me ama E que está ao meu lado E por ser esse cara humilde e boêmio Que adora um churrasco, um pagode Que eu adoro estar do lado Eu amo você Eu amo estar com você Eu tenho certeza que eu vou amar cada dia Do seu lado Eu amo a nossa luta para chegar até aqui Eu amo todas as vezes que você fala Para de chorar, vai dar certo E eu amo ainda mais Que eu sei que você vai me levar para o céu Te amo É muito interessante quando a gente vê um casal Que está aqui no altar e que quer casar E que a gente sente Deus Eu senti Deus aqui hoje Eu amo a nossa luta 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 Eu amo a nossa luta